Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jânia Moreira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, eu vou estar falando um pouquinho aqui do nosso mais novo carro do canal Esse Hyundai Azira 3.3 V6 de 265 cavalos, esse aqui é um modelo 2011, né? Aquele modelo mais arredondado, com a traseira um pouco mais moderna E como ele tem um escapamento, fica ali com quatro ponteiras bem bonitas Então é um projeto bem legal, um carro que tem uma pinha, tirar o lag do acelerador Então é um projeto bem bacana, um carro bem forte, né? Pro dia a dia, um carro bem legal, bem gostoso, apesar de gastar bastante combustível E é sobre isso que eu vou falar pra vocês hoje Tá falando um pouco do carro, se compensa comprar, se não compensa comprar Eu vou estar falando mais detalhes Então se você já gostou do título do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal Pra que a gente consiga postar cada vez mais conteúdos diferenciados pra vocês E falar sobre os nossos carros atuais aí, como dono e proprietário Utilizando no dia a dia, na prática, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Pra fortalecer, pra que a gente consiga postar cada vez mais conteúdos pra vocês Pessoal, falando um pouquinho rápido pra vocês Do ponto que mais destacou nesse carro Foi a questão do conforto É um carro extremamente confortável Esse carro aqui, a suspensão dele é bem macia E o mais legal dele, que pela potência é um carro que anda rápido Ele é um carro bom de curva Ele é um carro pesado, os pneus não são finos, são até largos Então dá uma dinâmica bem legal pro carro Então não é aquele carro, apesar de ser extremamente confortável Você passa no ambos os buracos, você nem sente Só passa e vai e você não sente muito Aquelas pancadas que ele dá no chão Nas pistas ruins que a gente tem aqui no Brasil Infelizmente, tá? Então o ponto que mais destacou a primeira vez que eu mandei com esse carro Foi o conforto Ele consegue ser bem mais confortável do que o BMW Que acaba sendo mais duro, um pouco mais firme E mesmo assim, é um carro que faz curva Ele é bom de curva, é um carro firminho Apesar dele fazer o movimento ali Quando você tá na curva ali, dá uma chacoalhada Mas não é aquela coisa que você sente medo, tá? Você consegue ter bastante segurança nele Então é um carro bem bacana pra conforto E ainda te gera, te proporciona aí Uma certa segurança aí, bem acima da média Devido ao fato de que ele é um carro confortável Então normalmente os carros que tem a suspensão mais confortável Eles são mais molão, né? Então você chega numa curva A hora que você entra na curva, o carro fica balançando Esse aqui, apesar de ele ser mole A suspensão, ele não fica fazendo esse movimento Então ele faz só uma vez só Mas ele fica parado Então isso gera uma certa segurança pra gente que tá ele dirigindo Então um ponto extremamente legal desse carro Foi a questão do conforto Um dos carros mais confortáveis Se não, o mais confortável que eu já dirigi Tanto dos bancos, que são extremamente confortáveis Como também o conjunto completo de suspensão, né? E tudo mais Então um ponto super positivo pra quem busca conforto aí É um ponto extremamente positivo Outra coisa positiva que eu gosto de falar primeiro sobre esse carro É a questão da potência É um carro de 265 cavalos com 1640 quilos Ele é um carro pesadão, mas tem bastante potência Um motor grande, né? 3.3 6 cilindros Ele acaba sendo um carro bem rápido Apesar dele ser pesado Então ele não tem muita arrancada, tá? Ele é um carro mais de final A parte passou dos 120, 130 quilômetros Você percebe que você dá uma grudadinha a mais no banco ali Então acaba sendo bem gostoso aí De dirigir esse carro em velocidades um pouco mais altas Apesar dele não ser um carro voltado muito pra esportividade e velocidade Ele é um carro voltado pro conforto Mas acompanha um motorzão de 265 cavalos Então, obviamente, se você tem essa potência Você vai usar pelo menos parte dela Obviamente, eu nem vou falar aqui muito de questão de consumo de combustível Porque esse é um carro de 6 canecas Então, os carros de 6 cilindros aí Acabam fazendo uma autonomia Não tem uma autonomia tão grande Esse carro aqui na cidade faz mais ou menos de 5 a 6 quilômetros com litro Tá? No máximo E na estrada ele faz de 9 até 11 se andar bem devagar Mas eu mesmo nunca consegui fazer mais que 10.3, 10.4 com ele Entre 100, 110, 90 quilômetros por hora Então, se você comprar esse carro aqui Pensando em economia, você já esquece Porque não é mesmo Quem sabe os V6ão aí gasta mesmo, tá? Mas é bem legal Não é um carro que gasta tanto Se você andar de boa, igual eu falei pra você Vai fazer 10 aí E tem muitos carros muito mais fracos, mais leves que esse Que faz até menos Então, não é uma questão tão interessante assim Lembrando também, pessoal Que pelo conjunto que esse carro te oferece De conforto, de potência, de tecnologia Você não vai nem lembrar em quantos quilômetros com litro esse carro faz Ele acaba sendo econômico no final de tudo Porque esse carro te oferece tudo Te oferece muito Por muito pouco, né? Você investe pouco dinheiro Hoje em dia você encontra carros aí Nesses 2011 na faixa de 35 mil Pra você pegar um inteiro 40 mil reais Lembrando que a FIPE desse aqui está beirando uns 46 Mas até 40 mil reais você já pega um carro bem inteiro Assim como esse aqui que vocês estão vendo Então é bem interessante você Comprar esse carro pelo custo-benefício Não somente olhar Ah, mas esse carro vai gastar muito combustível Mas você tem que lembrar de todas as outras coisas que ele proporciona também Porém, se não for essa questão O seu ponto crucial Recomendo que você não compre Porque ele vai gastar um pouquinho mais Apesar de que não é tanto mais assim Outro quesito que é extremamente importante Pra gente que acaba tendo um carro rápido Deus me livre de acontecer alguma coisa Esse carro aqui tem um pacote de segurança Muito bom, tá pessoal? Esse modelo aqui que é a versão mais top Que é a versão que vem com teto solar e tudo mais É a versão GLS Mas a versão com teto Esse carro aqui Ele tem 10 airbags É isso mesmo 10 airbags, pessoal Então não somente no conjunto de mecânica desse carro Que é bem difícil de quebrar Esse carro aqui tem uma segurança bem fora do comum, tá? Pensa bem que às vezes com 2 airbags O carro já acaba salvando sua vida Imagina com 10 airbags Então o quesito de segurança desse carro É extremamente positivo, tá? Outra questão positiva que esse carro tem Ele tem alguns requintes Que por exemplo nem a BMW tem, né? Ele tem os ajustes do volante elétrico de profundidade Ele tem ajuste elétrico do banco O banco vai pra trás, pra frente, pra cima, pra baixo Tudo que você imagina esse carro tem Então no quesito tecnologia Tem carros de 100, 120 mil Que não tem a tecnologia que esse carro de Vamos colocar ali de 40 mil reais Tem, então Por isso que esse carro acaba sendo um dos melhores carros Um dos melhores custos-benefícios aí Pra quem quer pegar um carro um pouco mais invocado Bonito, que ande bem Que tenha conforto Esse aqui, na minha visão hoje Da experiência que eu tenho Do que vem à minha mente nesse momento Eu acho que é o carro com o melhor custo-benefício, tá? Então vai ser bem legal pra vocês Que querem pegar um carro top aí E não querem gastar muito dinheiro Esse carro aqui Tecnologia, segurança, potência Esse carro tem tudo, né? E você paga pouco dinheiro Por tudo que ele tem Outra coisa muito legal também, pessoal É que esse carro aqui O acabamento dele é muito bom, né? Lembrando que nem Muitos carros premiums aí De marca S-Premiums Tem esse acabamento aqui, tá? Num tom amadeirado, né? Tipo uma madeira mesmo Tanto no volante Quanto aqui nas portas Quanto aqui no painel, tá? Ó, tudo em madeira O carro é realmente muito bonito Olhando aqui de dentro Os bancos em couro Tudo em couro Os porta-copos Entendem em todo lugar Então você percebe aqui Que o carro tem um monte de porta-copos Você até esquece Ó É muita coisa, né? Não vou nem abrir aqui Olha que legal Ó Pra tomada USB O carro é muito bacana Tapetão Hyundai Muito, muito legal O ar-condicionado do Wallzone Tem aqui atrás também Tudo que você imaginar nesse carro Ele tem aqui É a cortina aqui do teto solar Né? Que tá meio duro ali Passar um olhinho Ó Coisa mais linda Inclusive hoje tá um dia Bem bonito, tá? Ó O carro realmente Não tem nem o que falar Tá? Realmente o carro Muito, muito, muito bacana É isso aí pessoal Esse foi um vídeo mais Pra falar sobre o carro Eu não tinha falado nada Sobre o carro ainda Aposto que a maioria de vocês Já conhecem o carro E obviamente Tudo que eu tenho pra falar pra vocês Se você tem vontade De comprar esse carro aqui Eu acho que é tudo positivo Não é um carro que costuma quebrar Não dá muita manutenção Esse carro que é manutenção Não é tão cara, tá? Já fiz algumas manutenções Preventivas nele E não achei caro não Apesar de que algumas pessoas falam Que é a manutenção de importado É um pouco mais caro sim Mas é Fica ali Uns 30, 40% Mais caro Que os outros apenas Só que não quebra Então é bem difícil De você ter que desembolsar Alguma coisa com manutenção Nesse carro Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E deixe seu comentário Aqui embaixo Pra ajudar a gente Fortalecer com opiniões Pra que a gente consiga aprender Com vocês também Porque a gente não sabe tudo A gente tá só aqui Conhecendo o carro ainda Faz apenas um mês Que a gente tá com esse carro 35 dias E já fizemos algumas coisas Bem legais Que acabaram deixando esse carro Mais bonito Do que quando a gente pegou Que é pintar os para-choques Por exemplo Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo A gente se vê Tchau, tchau Deixe seu like Tchau